METE O BRITO Não existe palavra que eu possa estressar Mas está escrito no meu olhar O que sinto no meu coração Você é tão linda feito uma princesa Chama minha atenção com sua beleza E me deixa assim louco de paixão Você me acorda todas as manhãs Com aquele beijo sabor de hortelã Que me embriaga e mata minha sede Não posso resistir ao seu corpo sexy E seus abraços você me aquece E me faz refém entre quatro paredes E entre quatro paredes Você me excita com o seu jeitinho E no meu ouvido fala bem baixinho Te amo demais E entre quatro paredes Veja sua boca só em teus cabelos Tira sua roupa diante do espelho E a gente faz amor E a gente faz amor E a gente faz amor Você me acorda todas as manhãs Com aquele beijo sabor de hortelã Que me embriaga e mata minha sede Não posso resistir ao seu corpo sexy Em teus abraços você me aquece E me faz refém entre quatro paredes E entre quatro paredes Você me excita com o seu jeitinho E no meu ouvido fala bem baixinho Te amo demais E entre quatro paredes Veja sua boca só em teus cabelos Tira sua roupa diante do espelho E a gente faz amor E a gente faz amor E a gente faz amor Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhuma novidade Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí Tchau.